Libra, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, é um bom momento para qualquer coisa relacionada com questões oficiais, jurídicas e administrativas, este é o momento para agir, mantenha seus pés no chão, especialmente se você for convidado para jantar, você não conseguiria lidar com excessos, então ouça o seu corpo, humor, sua autoconfiança supera suas dúvidas e sua visão se torna mais otimista, sem perder seu realismo, amor, há previsão de mudanças completas com o seu parceiro, sua vida amorosa está em destaque, estando comprometido ou não, você vai ter a oportunidade de mudar muitas coisas, dinheiro, a satisfação mais adiante e, acima de tudo, sucesso e difíceis negociações financeiras, trabalho, novos contatos vão fazer você ver um futuro melhor, sua atitude teimosa, hoje, vai ser boa para tratar de questões legais, tenha um bom dia Libra, até amanhã.